Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Fala, Paquito. O André Kikuchi mandou aqui, vocês preparam apenas para o Mr. Olimpia ou no decorrer do ano participa de outros campeonatos dentro e fora do Brasil? Um abraço a todos direto do Japão. Então, antes da gente chegar no Olimpia, a gente queria mais era competir em tudo que era lugar, mas como a gente focou realmente nesse campeonato, para chegar nesse campeonato... Chegar bem, né? É, chegar bem, a gente conseguiu chegar e desde que a gente chegou a gente não teve olhos para mais nenhum outro campeonato, além do Arnold, é claro, que são os principais. A gente leva esses como os principais. Já competi no Brasil, para mim foi uma energia muito, muito foda, muito... Brasil é foda, irmão. Brasil é, a energia do Brasil é um negócio que te leva lá em cima. Mas é mais assim, é o caso de necessidade, irmão. Se é preciso eu competir em algum lugar para fazer média, essas coisas, aí eu vou. Mas se não tem necessidade... Não tem porquê. Se é só o Olimpia que eu preciso, eu vou me dedicar só para o Olimpia, se é só o Arnold, se é só o Arnold. Inclusive, eu fiquei meio assim, pensando se eu ia ou não competir no Arnold, se eu ia focar só no Olimpia. Mas eu vou no Arnold, que eu vou defender meu título lá de primeiro, né? Mostrar um trabalho, uma evolução também nesse curto período aí que a gente tem, daqui para lá. E já mostrar que no Olimpia a gente vai chegar ao triplo ou quadríplo, sei lá, mais à frente possível. Total. Mas eu perguntei, acabei não seguindo a pergunta, esse lance é de esconder o shape durante o ano que eu conheço a ideia. Ah, sim. Que não foi estratégia. Não, não foi. Qual foi o lance? Você acha que isso foi bom, foi ruim? Assim, como eu te falei de início, é o off, a gente quer esconder o shape e tal. E quando a gente está no off, a gente está grande e as blusas que eu tenho aparentam sempre estar bem, eu estar bem maior. E sempre foi nessa, eu sempre curti blusa larga e tudo e tal. E quando eu fiz minha coleção, não desgrudei. Todo dia era larga, larga, larga. E depois, o pessoal começou a ficar curioso e eu fui entrando nesse jogo. Eu falei, ah, vocês estão curiosos, mas vocês querem olhar para quê? Para falar o quê? Que toda vez que eu mostrava o shape, claro que tinha as críticas construtivas e as nadas construtivas, né? Só que era muito, muito hate e isso me deixou muito chateado. Falei, porra, eu estou mostrando aqui que eu evoluí e tal, e vocês continuam achando pouco. Porra, todo mundo feliz e vocês continuam achando pouco. Quer saber? Eu não vou mostrar mais não. Até o fim do game. E fui seguindo isso. E o pessoal foi ficando curioso e depois isso foi para fora. Isso lá fora, os caras ficaram mais loucos ainda. Meu Deus, eu não vejo o shape desse cara. Como é que ele deve estar? Será que ele regrediu? Será que ele progrediu? Como é que é? Cara, como o Marte eu achei do caralho isso, né? Foi foda pra caramba, foi muito positivo. Aí eu levei até o final. Aí o filho do Cris, aconteceu aquela situação do filho do Cris sem querer. Não sei se foi sem querer. Ele disse que foi sem querer, mas acredito que foi sim. Ele não tem nada nesse negócio de mídia, ele nem curte essas paradas. Ele é muito reservado. É um moleque muito gente boa. Mas o Brasil deve ter crucificado ele quando ele publicou minha foto lá, sabe? Que não era pra ter publicado ali naquele momento. A gente tava escondendo ainda o Cris, que é pai dele, se sentiu culpadíssimo e tal. Eu falei, não, fica tranquilo. Até porque ali a gente ainda tava naquele processo pra bater o peso. Ou seja, a gente ia regredir um pouco mais o shape. Regredir não, né? Secar bem mais ali e depois a gente ia começar a acabar. Vai no Carbo ali, no Carbo Up, que começa a acontecer a mágica, né? O shape começa a vir. Ou seja, eles tiveram a visão de um shape. Eles achavam que eu estaria naquela condição. Quando na verdade a gente duplicou aquela condição. Aproveita que hoje ele publicou o vídeo e ele falou, ah, eu queria ter publicado isso antes. Que era o duplo bíceps lá. Faz aí. Vamos no duplo bíceps aí. Vamos comparar aqui, vai. Olha lá, o meu. Corta pra um e pra outro. Ah, cara, tá perto, velho. Olha aqui. Fala aí, fala aí, Paquito. Que decepcionante, cara. A gente tá perto um do lado do outro, né? Basicamente estão próximos. Mas fala, Ramon, cara, como eu faço show de stand-up, tem aquele backstage, você tá pronto pra entrar no palco. Qual a sensação, cara? O que que te passa? A gente tava conversando no começo, passa um filme na tua cabeça. Tipo, é o momento da minha vida esse ano, você passa todo o sofrimento. Porque depois eu queria falar, a galera não tem noção do sofrimento. O que você abre mão de fazer durante todo o ano praquilo. O pessoal acha que é só alegria, só o palco e só a vitória. Mas e aí? O que que passa? Até o próprio levantar peso, eles acham que é fácil. Eles falam assim, ah, Ramon... Tá acostumado já, né? É, eu acho que o Ramon poderia pegar bem mais carga. Mano, tu tá na minha pele ali? Tu tá sabendo o que que eu tô passando ali? Tá sabendo como é que tá sendo meu... Não tá. Mas é assim, é... Passa aquele filmaço todo, sabe? E vem aquele medo de você errar, né? Aquele medo de, caramba, eu não posso errar. Aí eu sempre faço minha oração, Deus me guia. Me guia. Não deixa eu errar, sabe? Faz com que eu vença nesse palco. Faz com que eu me destaque nesse palco. Me dê o sabor dessa vitória. Eu sempre peço. Sempre peço. Mesmo que eu não receba, eu sempre peço. E qualquer colocação que eu receba, eu sou muito grato, sabe? Porque a gente trabalhou. O que importa foi o que a gente fez durante esse tempo. Que foi todo o trabalho, dedicação. A nossa evolução que a gente apresentou, que foi a... A absurda. Todo mundo ali, todo mundo percebeu a evolução que a gente teve. Todo mundo comentou, cara. E o resultado é só o que eles estão dizendo ali, sabe? Se você está querendo dar um up na sua testosterona de forma natural, então você precisa conhecer o Teston da Unique Pharma. E usando o cupom clássico, você ganha descontos exclusivos. E o link está aqui na descrição. E o link está aqui na descrição.